A decisão do governo repercutiu entre os senadores. Das 15 medidas, 13 já tramitam no Congresso. Entre elas estão a autonomia do Banco Central, a privatização da Eletrobras, as mudanças na lei das telecomunicações e a reoneração da folha de pagamento. O deste público se avolumou e empurra a dívida pública para a estratosfera. Então há necessidade de medidas rigorosas de ajuste fiscal. Eu acho que, fora algumas outras medidas, são até palatáveis, poucas, e com pequeno impacto sobre a vida do povo e principalmente sobre a economia nacional. Um projeto que prevê a autonomia do Banco Central já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e agora aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça. A autonomia do Banco Central é dar um maior grau de liberdade e decisão para uma equipe técnica, uma equipe de técnicos responsável por uma política de equilíbrio macroeconômico do ponto de vista monetário, a questão monetária. E nós teríamos incidência com relação à taxa de juros, incidência com relação às grandes variáveis monetárias. Os que defendem a autonomia acreditam que a relativa independência deixaria a instituição com mais credibilidade. Quem é contra defende que pode haver um descompasso entre a política do Banco Central e a do Poder Executivo. Outro tema discutido no Congresso é a mudança na lei das telecomunicações. A proposta já havia passado pelo Congresso e sido enviada para a sanção do presidente, mas a oposição entrou com recurso e o Supremo Tribunal Federal determinou que o projeto retornasse ao Senado. Os oposicionistas alegaram que a matéria passou por uma única comissão e não foi amplamente discutida. A privatização da Eletrobras, outra proposta para a economia, também foi questionada na justiça pela oposição. Mas o governo obteve vitória e a comissão especial para analisar a medida já foi criada na Câmara dos Deputados. Nós estamos falando, não é de pouca coisa, nós estamos falando de um ativo que representa 70% da capacidade instalada da energia elétrica no Brasil, seja hidráulica, seja termoelétrica. A extinção do Fundo Soberano é uma das propostas que ainda não foram discutidas no Congresso. O fundo foi criado em 2008 para formar uma poupança pública e investir em políticas antirrecessivas. Você pode usar políticas antirrecessivas com recursos do Fundo Soberano, seja reinvestindo ou comprando algumas empresas, como, por exemplo, os Estados Unidos fizeram na época da grande recessão de 2008, em que eles compraram o General Motors e depois revenderam o General Motors, o governo fez isso, utilizando esse tipo de recurso. E, no caso brasileiro, apesar de pequeno, era ainda uma possibilidade que se tinha de, inflando esses fundos, se fazer uma política desenvolvimentista.